. 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 mas com a comunidade militante xíra o entusiasmo em Nafatim. Tirou-lhes a campanha-lau-i-a-loro-craig, mas com a condição estrada-at, onde prejudica o presidente do Partido Sint-RT, onde a comitiva está fazendo tarde. Mas que reclamam, mas com a mini-campanha-na-lau-Nafatim, que a autorização que o presidente está no Partido Sint-RT está no Partido Sint-RT. E após o Administrativo Acabe, o município de primeira presidente do Partido Sint-RT, que é a relação ao Ismael, continua com os depósitos atuíli presidente da República NB e matam depósitos aos falofados ditaduras depósitos. O que é o Ida, o Ida, o Ida, o Ida, o Ida que vale. Se ele vai ser a cara que nem é morto vale. Agora, por que é de barato? Tu sonar cilha e me vota a fali-ba, orta e me, eu acho a amicóal, e nem é se ele vai vir a lei. E nem é cadê? Lei, lei, adiama? Lei, a vale? La vale. E é Estado de Direito Democrático, tem a cara que está do Ida, e nem é direito, né? Tem lei, mas tudo bem, tu e lei, nem é que tem direito democrático, ou, Ida de participação, ou, Ida marca, sem fim. Democracia forma, Ida de lei. Ida de lei, António, António vai, la cumbre, e nasiru tal e inteiru, e vale joão, nem é de democracia. Ida, Bibangné, Sekretário-Geral PD, Antonio da Concesão Calohan, Presidente PUDD, Silvestre Sufa, Sekretário-Geral PDRT, Anacleto Ferreira, no Movimento Apoyante Siramos, marca presença, e a mini-campanha nebe, halau, e a posto administrativo atxabe, município permera. Simbi Fernandes, Jivel de Costa, XMN.